Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente Arturo Peniche, que interpretou o personagem Jorge Luiz na novela Maria Mercedes, 29 anos após as gravações. Mas antes de continuarmos, convido você para se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri